Bom, nossa equipe se encontra agora aqui no setor 2, informação que um mototáxi teria pegado o elemento e deixado aqui no setor 2. O ponto certo, ele não soube precisar aos policiais militares. A informação que os policiais receberam depois dessa é que ele estaria em um hotel. Aqui na proximidade tem vários hotéis, nós temos um hotel logo ali, outro aqui e um outro mais aqui que seria o que... Tem outro ali também onde o Bruno focou e aqui, segundo informações, o elemento estaria em um hotel. Essa é a informação que tem, os policiais militares estão aqui, algumas guarnições presentes aqui, tudo indica que ele possa estar nesse hotel aqui. Nós vamos acompanhar o desfecho dessa ocorrência que começou com um furto no caminhão ao pátio do posto R.O. Estava no pátio do posto R.O. onde o caminhão foi furtado. Bom, aqui dentro tem um suspeito de ter furtado um caminhão ali no posto R.O. Você furtou o caminhão? Não furtei nada não, senhor. Você tava onde no momento agora? Eu tava aqui no hotel com a minha esposa aqui, ó, desde cedo. A polícia militar chegou até você como? Hã? Como que a polícia chegou até você? Não sei, acabaram de bater no hotel aí, eu tô aí deitado com a minha esposa desde cedo, com o meu filho recém-nascido. Você mora onde? Eu, o Jubim. Tem passagem? Eu não, eu vim pro hospital agora, ganhei o neném com a minha esposa aí, ó. Tem nem oito dias que ele nasceu, tá de resguardo, nós estamos aqui no hotel. Você não furtou o caminhão? Não furtei não, eu tô desde cedo aqui no hotel aqui, ó. Aí chegaram, minha boa dada e tudo aí, não sei o que é que tá acontecendo, não explica nada. O elemento que foi preso no hotel do Setor 2 teria furtado aí o caminhão. O telefone dele foi encontrado lá no caminhão e ele nega. Ele disse que o caminhão, ele disse que não furtou o caminhão e que o telefone dele teria sido roubado nessa tarde em frente ao hotel onde ele estava. A polícia militar prendeu ele lá no hotel. Segundo informações, o mototáxi teria deixado ele ali no Setor 2. Vamos acompanhar, ele será apresentado aqui na Unispo. Segundo informações, a foto que foi passada para os policiais confirma que é ele. E agora a gente vai levantar as informações se ele é fugitivo também de Porto Velho. Vamos conversar com o tenente de Lataliza sobre um elemento que furtou um caminhão e terminou abandonando o caminhão e fugindo da guarnição da polícia militar. Exatamente. Na verdade, hoje ele cometeu esse furto, furto do veículo e do caminhão em um dos postos de combustível aqui na cidade de Ariquemes. E empreendeu fuga em direção à rodovia. Esse veículo foi interceptado e acompanhado por uma guarnição policial militar, a nossa Petran. E passou via rádio as características do veículo, nós empreendemos o acompanhamento e o cerco no veículo. Esse condutor, aparentemente não tendo perícia para conduzir o veículo furtado, acabou perdendo o controle do veículo e veio a colidir com um muro na lateral oposta da via que ele se encontrava e acabou sendo ali a vítima do seu próprio feito. Olha, até chegar aqui foi uma persecução intensa, né? A princípio ele se embrenhou ali dentro do cemitério, então na função de coordenador hoje do serviço, podemos fazer um belo cerco ali, uma bela varredura. Ele conseguiu se evadir e pegou um mototáxi. O que chamou a atenção é que o celular dele foi esquecido no interior do veículo, né? Então já quebra ali a tese da defesa, o advogado dele já está acompanhando e ele nega a participação no crime, mas o celular dele foi encontrado no interior do veículo furtado. E ele pegou um mototáxi. O mototáxi conseguiu fazer contato com o 90 e informar que deixou um cidadão suspeito num local X aqui da cidade. Solicitei que fosse feita uma varredura, era um hotel aqui da cidade. Pedi para ser feito um levantamento. O nosso núcleo de inteligência também foi acionado. Não encontraram ele nesse hotel a princípio. Pedi para fazer uma varredura em todos os hotéis das imediações de posse já da foto dele, que a gente conseguiu no celular, com a ajuda ali do nosso serviço de inteligência. E aí logramos êxito, finalmente encontrá-lo no interior de um desses hotéis. Foi conduzido aqui já preso. Ele é foragido no presídio de Porto Velho. Vai ser reencaminhado para o sistema prisional. Hoje foi um trabalho sensacional. Veio para mostrar realmente que qualquer um que tiver, qualquer planejamento aqui na cidade de Ariquemes vai encontrar problema. Polícia militar aqui a gente não brinca. Em Deus a gente confia. O resto a gente verifica e corre atrás. Não, na verdade ele estava sendo acompanhado. Ele estava sendo acompanhado ali naquela avenida em frente, o cemitério. Perdeu o controle do veículo. E aí passou para a pista contrária. Perdeu, passou em cima do canteiro central. Quebrou um muro. Parou dentro do lojo de uma casa, ali nas imediações da rodovia. Dentro da viatura você negou. Você está todo ralado e o seu celular foi achado no local. Você vai continuar negando? Não, está de boa, mano. Foi você que furtou? Não, não, está cegando. Já falei já, mano. E esses ralados aí? Da tua mãe, pô. Você vai continuar negando aí? Que f***. Rapaz, bicho. Você é foragido de Porto Velho? Sou, pô. Sou bandido. E aí? Você que furtou o caminhão? Você que furtou o caminhão? Foi você que furtou? Foi tua mãe, pô. Foi você que furtou o caminhão? Foi tua mãe. Foi tua mãe lá. Ela estava lá comigo. Ia fazer o que, caminhão? Ia levar lá para a casa da tua tia. Quem encomendou o caminhão? Da tua tia. Quem encomendou o caminhão? Sai fora, mano. O que você queixas? A casa da tua tia. O que você queixas? Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.